A todos e todas, né, os nossos filiares do SINBASTE, de Caça Regente Penitenciária, quero aqui agradecer a todos, né, que fizeram esta luta, né, para que mantesse a nossa diretoria transparente na pessoa do nosso presidente, Valtor Braquim. Eu estive até o termo da eleição como secretário-geral e agora eu estou passando, né, para o nosso companheiro Edson Freire, o Melé, tenho convicção e certeza que a entidade SINBASTE está em boas mãos, né, então o Branquinho assumiu aquele fatídico problema e vem buscando melhorar e com certeza absoluta e com o apoio de todos estaremos aí na luta para agora com a polícia penal a gente buscar os nossos direitos. Obrigado a todos e todas. Só tenho a agradecer a pessoa do meu amigo, companheiro Cicino Félix, em passar essa mensagem para todos e eu quero dizer a todos, companheiros, que tentarei ser igual a ele, porque só tenho a agradecer a experiência dele em poder falar essas palavras sobre a minha pessoa. Obrigado, Cicino Félix. Eu é que agradeço, Melé, tenho a certeza que está em boas mãos, sim, estarei aqui fazendo tudo aquilo que não só você precisar, como toda a diretoria. Força, faí e foco! Obrigado, Cicino Félix. Obrigado, Cicino Félix. Obrigado.